Música 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 Tudo bem vocês? Nós estamos indo lá para Ribeirão Nós vamos fazer hoje umas entregas de peixe Vai lá no poço e esperar o caminhão chegar para passar a carga para os caminhões pequenos Isso De peixe Vem vindo lá de Esqueci o nome da cidade que vem vindo lá Aí vai parar no poço e vai passar a carga para os caminhões É Aí chegando lá no posto Assim que chegar o caminhão e distribuir os caminhãozinhos para fazer a entrega Aí eu vou estar filmando para vocês aí uns pedaços para vocês verem Beleza? Música 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 Estão aqui no posto já esperando o caminhão não chegou ainda Esperar ele chegar ainda Mas aqui eu vou mostrar a gente que está o posto aqui Olha Aqui é o posto que vai vir caminhão Passar para o lado de dentro que fica mais fácil para vir Agora esperar o caminhão chegar aqui Vamos ver se vai demorar muito Nove horas da manhã já O caminhão não chegou ainda Né amor? Ainda não, já está atrasado Até carregar esse caminhão Para a gente seguir viagem Estão falando que talvez pode dar até per noite O outro que vai carregar também já chegou aqui do lado Ele também está com medo de dar per noite Quero só ver Porque aqui no caminhão Não cabe dois para dormir Vamos ver Porque aqui dois para dormir é difícil Não tem jeito de dormir de jeito nenhum Vamos ver o que vai virar Vamos ver o que Deus prepara para nós hoje Mas são nove horas já da manhã E a carreta não chegou Vamos ver o que vai virar Aí pessoal, já chegou um caminhão do peixe aqui O motorista ali vai carregar já E parece que as notas que vai no nosso caminhão Vai vir outro caminhão Isso porque já é nove e meia da manhã Agora você imagina Meu Deus Vou mostrar para vocês aí Mais ou menos como é que vai ser Com frio o agrega aqui? Não cara, a gente veio socorrer mesmo Ah, você já veio socorrer? Você não é agregado nela? Não, a gente é da agregada com frio Ah é, mas não aqui de... Ah, de São Paulo? De bebedouro Ah, de bebedouro Ah, de bebedouro Ah, de bebedouro Ah, mas dessas duas É só duas Essa daí é do que está marcado para a menina Cada cava do menino lá Só que é só essas duas? Só essas duas, é Ah, essa e essa aqui é o mesmo nome Eu vou dizer mais É assim o caixa do Jô Zé Marta Sim? É Ó, assim o caixa É ali em cima da outra A hora que você fizer aquele cliente aí, ó Quiser passar nele lá Tem veículo que o cara está lá Mas é na sorte, entendeu? Nesse aqui? É Porque é pertinho Não dá nem um quilômetro dele lá Fechou Se você passar lá e tiver uma Acho que é um S10 prata na frente Chegou o outro caminhão lá, amor É, chegou a... A vovózão Oi, esse aqui é o que, ó? Hã? Esse aqui é de quem? Aqui é do... Aqui é do saco E no nome do saco? Esse é do Azor É Esse aqui é a 5 dele lá, né? Esse aqui é uma só É uma só, é O que foi? O que foi o saco aqui? Vamos lá Vai tá certo, ó Uma do saco tá aqui Certo Vamos ver mais 5 lá 5 5, é Eu acuxico as duas Que é duas notas, tá? Fechou O meu já era Põe aquela outra em cima daquela lá, ó Pra sobrar mais espaço Eu vou esperar o Chego ver o que tem aqui Tá vendo? Aí você vai pegar o seminário dele Aí eu vou te mandar agora pra ver entrega E aí, Marquão? E aí, como está? Quero que é o nosso lá O Mariano mandou mensagem por causa de agora pra mim, ó Agora que ele mandou mensagem? Ele mandou mensagem, já... Eu já tava... Tava esperando já... Não recebeu não, você tá ligado? Não, vou... Porque tá enrolado a nota Ah, deu pra ter uma nota Da Portugal Eu tive sapo no Portugal Ó, o meu agora O que que você tá aqui? Ela falou quanto mercado que ele vai passar? É 5? É, eu tenho aqui, ó O meu agora é o da Capitão Que vai vir pra mim Ó, Felipe Felipe Dumont É dele? É, o Sérgio Arte 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 E aí, o Sérgio Arte Isso, as três já tá aqui Essa aqui é minha E essas duas é sua É, o Capitão... Capitão Salomão Capitão de Quinto O que que vocês me falam? É bom? É bom? É bom? Bom, aqui eu posso pesar de qualquer coisa Porque tá tudo lá também É, é, tipo assim, ó Tem que pegar todos os nomes na caixa, né? Não, não, essa ponta também lá Não, ó, tá aqui Aqui você já tem que pegar pelo peso, tá vendo? É, senão não vai ter diferença Esse daqui, ó, o Cacão Ah, mas se não enrolar a gente, tá fácil Não, tem essas de horário, né? É, as de horário é... Três e quatro Tchau, tchau Essa é tudo igual, Renatinho, se você quiser colocar aqui para lá Essa é tudo igual Ah, vai ter espaço É, vai ter Põe as letras para cá, já é E aí Se inscreva no canal. 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 E é isso aí. E não esquece de dar aquele like pra fortalecer a gente lá, tá bom? Tchau.